Mano, esse cara rapaz, na moral viado, vou morrer pra esse cara aqui ainda Vou morrer pra esse cara, viado, não é possível, mano, vou ruxar, filho Pulei nele Nossa, no bruseiro apelão, rapaziada Olha o famoso 3k, tropa Caralho, rapaziada, vi aquela amassada aqui agora, hein, mano Gostosinho, parceiro Coé, rapaziada, rapaziada Ó, cês tá lembrado aí, mano, de quando eu consegui tirar umas skins de graça pela Chilbet, tá ligado, rapaziada Então, mano, hoje a gente vai tentar de novo, velho Só que hoje, rapaziada, tem uma surpresinha pra vocês, mano Se liga, rapaziada Ó, rapaziada, tá rolando um sorteio, mano Pra todos vocês que se cadastrarem na Chilbet Fazerem uma aposta pelo meu link que eu deixei aqui nos comentários, fechou, rapaziada? Ó, deixa eu mostrar pra vocês, mano, aqui um jogo que faz parte do sorteio, mano E que vai te ajudar a ganhar, fechou, rapaziada? Ó, esse aqui é o jogo Diver, rapaziada Que hoje a gente vai tentar fazer a boa aqui, tá ligado? Ó, rapaziada, ó, já vou começar investindo Ó, rapaziada, vou começar colocando 100 pila, tá ligado, rapaziada? Vamos ver se vai dar bom, mano Dei umas analisadas aqui no gráfico, tá ligado, rapaziada? Provavelmente essa aqui vai dar bom, mano Então vou deixar um pouquinho aqui, mano, ó Ó, vou deixar mais um pouquinho, vou tirar Ó, GG, rapaziada 80 pila já, parceiro Rapaziada, ó, vou meter o lucro aqui, mano Vou colocar 300 reais, mano E vou deixar um cadinho aqui, mano Vou tirar rapidão Pronto, rapaziada 200, mano Coisa boa, rapaziada Ó, nossa, essa aqui ia dar bom, hein, rapaziada 3x já, mano 4x, mano 5x, mano Que isso, rapaziada Essa aqui ia dar muito bom, mano Vocês viram, né, rapaziada? Consegui fazer uma boa grana aqui, mano Bora participar do sorteio, rapaziada E fazer aquela grana, meu parceiro Eu vou deixar o link da Shilbet E meu código promocional Aqui no comentário fixado pra vocês Fechou, mano? Tamo junto E aí, seu filho da Ops Você tá bom, meu parceiro? Rapaziada, ó Mais uma partidinha no mobile, mano Vou falar pra vocês, mano Que faz 5 dias que eu não jogo no mobile, rapaziada Vocês sabem que eu tava gravando emulador, rapaziada Então, meu parceiro Será que eu tô com... Nossa, que travadão da peste, mano Meu amigo Rapaziada, ó Será que eu tô com a Sense hoje, mano? Digite sim nos comentários Rapaziada, ó Deixa o like no vídeo aí, mano Que eu vou dar uma luteada aqui rapidona, tá ligado? E já Vou pra trocação com os filhos da peste, rapaziada Que o bagulho é doido, parceiro Vou me lutear, filho Ó, rapaziada Tem cara aqui em cima, mano Já Vou pular botano Que o bagulho é... Toma Eita Oxi Toma Toma Pulo botano, parceiro Oxi, rapaziada O cara nem me viu, mano E tá na Disney, meu parceiro Eu pulei botano, rapaziada Fez a boa no loot Vamos pra cima Mano, eu vi um cara correndo aqui, véi Só que o meliante fugiu, rapaziada Não vem, porque é cagão O cara meteu... Ai Toma Ah, beleza E morri, meu parceiro Tô lagado Pinei Mas eu pulo botano, que eu sou louco Nossa Errei o HUD Morri É só peito, rapaziada Pulo botano Nossa Amacei aqui na move, rapaziada Que isso, mano Mano, tô errando o macetinho, parceiro Tô errando, rapaziada Mano, no mobile, véi É mais fácil fazer isso Uma feitinha aqui, mano Só que eu tô errando, rapaziada É mais fácil, só que é difícil Tá ligado, rapaziada Só que eu... Ah, tem mais um cara aqui na frente, parceiro E o meter analógico com você Nossa Quase que eu vou de berço, rapaziada Tô errando um pouco O HUD, rapaziada Ó Ó como ele vem, parceiro Tome Toma Não vai ruxar? Eu vou tacar granadinha na sua bunda, parceiro É Ó É granadinho Toma, parceiro Toma É granadinho pra finalizar, parceiro Ah, se trancou Já era Toma Entrei no buraco dele, rapaziada Caralho, rapaziada O que foi isso aqui, mano? Pra que arma se tu tem granada, né, parceiro? Cê é louco, mano É tapa gelo Ó o cara aqui, parceiro Vou meter um move Eita porra Errei o HUD Vou meter nele, parceiro Lá ele mil vezes, mano Oxe Toma É tipo um instapray, rapaziada Pulo botão nesse aqui também Oxi Oxi Vai volta, parceiro Cê tá meio perdido O cara, rapaziada Salvando O amigo dele parado, parceiro Achou que eu não ia pular botão, rapaziada Mano, deixa eu pegar essa chupetinha aqui, velho Que o bagulho tá ardendo, rapaziada Meu toba tá ardendo com esse gás aqui já, filho Cê é louco Voar, voar Subi, subi Eu consigo Ah, tá fui com gás ainda, velho Porra, amigo Mas deu bom, rapaziada Eu vou tentar dar ruim aqui Opa, tem um cara aqui, rapaziada Pulo botão Pulo botão Oxi Cadê o filho da peste? Daqui atrás Ó Cê tá meio perdido, parceiro Cê tá meio perdido Vai tomar, parceiro Que bagulho é louco Oxi Ficou pra mim, rapaziada Nossa, esse cara aqui me peitou Ficou, rapaziada Vou tomar na bunda, parceiro Ainda bem que eu tenho gelo pra misera, filho Mano, tô errando rude, parceiro Meu amigo Mano, eu vou dar o bui, rapaziada Ó Peguei Pinei Mano, dá moral, rapaziada Se eu morrer aqui, parceiro Meu nome é Paulo Ah, mano Não é possível que esse cara não vai morrer, mano Que isso Caralho, rapaziada Essa arma aqui tá um cocô, viu, mano AC 80 já foi Nossa, pegou, rapaziada Peguei Finalizei na bundinha desse Tomei na bunda Mano, posso morrer aqui não, rapaziada Na moral, mano Fiz o impossível no Firo Firo E vou morrer, parceiro Mas não vou Não vou Pulo o botão Olha isso, rapaziada Olha essa arma, mano Meu amigo Um X1, filho Não morro nunca Se eu perder isso aqui, rapaziada Eu sou Eu sou uma galinha, parceiro Não, o cara não cai no gate não, filho Bota a cabeça, velho Nossa, gel do Nobruzeiro Apelão Mano, esse cara, rapaziada Na moral, viado Vou morrer pra esse cara aqui ainda Vou morrer pra esse cara, viado Não é possível, mano Vou ruxar, filho Pulei nele Pulei nele Nossa, Nobruzeiro Apelão Rapaziada Olha o famoso 3k, patropa Caralho, rapaziada Vem aquela amassada aqui agora, hein, mano Gostosinho Rapaziada Vem, mano, que eu vou Opa, tem cara aqui Oxi Olha esse cara, rapaziada Oxi Ô, parceiro Oxi Mentira que eu não matei esse cara, rapaziada Mentira que eu pinei nesse filho da peste Vou ruxar nele, mano Vou ruxar nele e vou pular botão Ó Olha ele correndo, rapaziada Como se não fosse Como se não fosse morrer, parceiro Olha, eu vou te buscar, parça Eu vou te buscar E você vai sentar Como é, amigo? Oxi, rapaziada Eu quero parar tão, mano, velho Olha, eu nunca joguei esse mapa aqui, velho Só cai em mobile Olha o fim da peste aqui, parceiro De costinha pra mim, parceiro De bunda pra mim Eu vou... Paziada, ó Tem gente me perguntando, né Cadê meu banner? Meu verificado, rapaziada Eu já perdi meu banner Meu verificado faz tempo, tá ligado, rapaziada Eu até fiz um vídeo aqui no canal, mano Explicando pra vocês Já faz um tempinho, tá ligado Tem 4x, tá meio insano, rapaziada Eu vou... Eu vou... Ai, dá aquela carmada, parceiro Me acende Me acende Me acende Me acende Me acende Me acende Aquelas coisas Uxi Como que não morreu, mano? Vai, volta Tome Toma, filho Sense tá em dia, rapaziada Esquece, mano Caralho, rapaziada Bicho aqui, meu amigo O que esses bichos dão de peito? Cê é louco, mano Deixa eu dar uma cagadinha aqui, mano Ah, caguei, rapaziada Rapaziada, ó, tem cara aqui em cima, mano Fazer uns filhos da peixe correndo Ó Só não posso morrer, rapaziada Os caras tá rushando, filho Deixa eu pegar uma posição melhor aqui, mano Oxi Trinta capa Donobro a pelão, rapaziada Finalizei que não vai salvar, não Se subir, vai tomar, rapaziada Se subir em mim Oxi Ó Puxei, mano Pulo botando Tenta então, filha Pra ficar ligeiro, parceiro Matei o pleitinho, rapaziada Nossa, esse cara aqui fez uma boa Ai, tomei na bunda Bota no gelo, parceiro Quase que eu sinto na cabeça Ó como ele vem Ih, tá, porra Fudeu Caralho, rapaziada Esse cara aqui é intapler Ó Ah, mas tá ganhando não, parceiro Eu odeio essa porra, mano Ih, parceiro Boa no teto, hein, parceiro Sem granada, parceiro Mano Esse cara quer granada, rapaziada Ele vai ver o que é granada, parceiro Tome Mano, esse cara vai ver Como é morrer pra granada, filho Na moral Fiquei bolado, rapaziada Vai tomar granadinho no top, rapaziada Morreu Puxei Não é possível Puxei Pulo botando Pega esse saco Finalizo na bundinha Não vai se salvar não, parceiro Caralho, rapaziada Que foi isso Que sacos gostosinhos, parceiro Deixa o likezão, rapaziada Que isso, mano Tem cara subindo aqui, mano Puxei Porque não pegou Beleza Tome Porra, mano Se tu vir de boca Ou tu vai sentar, parceiro Finaliza Merda, mano Não finalizei, mano Meu amigo Toma 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 Ah, mano Vou morrer Complicou, mano Tô no gás Se eu morrer Eu chamo Clayton Porra, o cara não morre, mano Ai, quase que matei o cara, mano Porra, mobalha Fiora que mobalha é muito difícil Puxo botar Nem fudendo, rapaziada Que isso, rapaziada Mano A bala do cara acabou bem na hora, rapaziada Que sorte que eu tive aqui agora Mano, na moral, viado Mano, eu tive muita sorte, rapaziada Na moral, viado Na hora que o cara foi me finalizar A bala do cara acabou Pô, mano Pior que a sorte tem que tá comigo, rapaziada Cê é louco, mano Tem que ter um carrinho aqui pra mim, filho Que isso, rapaziada Que sorte, mano Cês viu, rapaziada Deixa eu pegar umas bagaceiras aqui Paxeira Que o Buia vai vir, hein, rapaziada Quem confia no Buia, mano Deixa o like, rapaziada Deixa o likezão, mano Que o bagulho vai ser doido aqui agora, rapaziada Ó Trocação aqui Eu já pulo o botão aqui Já meto a move pra cá Ah, não, mano Porra, velho Eu sempre morro nas costas, rapaziada Rapaziada, é isso aí, mano Esse foi o vídeo pra vocês, mano Coloquei duas partidas no mobile pra vocês aí, mano Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, rapaziada Mano, na moral, rapaziada Deixa o like aqui no vídeo, meu parceiro Se inscreve aqui no canal, rapaziada Que o próximo vídeo, rapaziada Vai ser um vídeo no emulador, rapaziada Vai ser um vídeo pica, filho Então deixa o like no vídeo aí Se inscreve no canal Tamo junto Amo vocês E é nóis, rapaziada Tamo junto